Alex Cachorrão Eu vou pisando, eu vou pisando, eu vou pisando e as novinhas rebolando Eu vou pisando, eu vou pisando, eu vou pisando e a poeira levantando Se prepara que o cachorrão chegou, e se prepara que o piseiro vai dar bom E quando eu toco o cachorrão, eu danço, e quando eu toco o cachorrão, eu me balanço E quando eu toco o cachorrão, eu danço, e quando eu toco o cachorrão, eu me balanço Eu vou pisando, eu vou pisando, eu vou pisando e as novinhas rebolando Eu vou pisando, eu vou pisando, eu vou pisando e a poeira levantando Eu vou pisando, eu vou pisando, eu vou pisando e as novinhas rebolando Eu vou pisando, eu vou pisando e a poeira levantando Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pisando E a novinha rebolando, a novinha rebolando Eu vou pisando, eu vou pisando, eu vou pisando E a poeira levantando Se chama, vem curtir o pancadão E vem seguindo essa pressão E vem pra cá que eu tô fervendo Vou chamar, já liguei o paredão E as novinha vai no chão E hoje o couro tá comendo Vou chamar, hoje é dia de maldade Chama, hoje eu tô pra sacanagem Chama, eu já liguei o paredão Chama, 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 vai Chama, vem curtir o pancadão E vem seguindo essa pressão E vem pra cá que eu tô fervendo Chama, já liguei o paredão E as novinha vai no chão E o piseiro vai comendo Chama, vem curtir o pancadão E vem seguindo essa pressão E vem pra cá que eu tô fervendo Chama, já liguei o paredão E as novinha vai no chão E o piseiro vai comendo Alex Cachorral, o rei do piseiro Eu disse chama, vem curtir o pancadão E me sentir nessa pressão E vem pra cá que eu tô fervendo O chama já liguei o paredão E as novinhas mais no chão E o piseiro vai comendo O chama que hoje é dia de maldade Chama que eu já tô pra sacanagem Chama eu já liguei o paredão Chama que eu já vou botar pressão E chama que hoje é dia de maldade Chama que eu já tô pra sacanagem Chama eu já liguei o paredão Chama que eu já vou botar pressão Chama, chama, chama vai O chama vem curtir o pancadão E me sentir nessa pressão E vem pra cá que eu tô fervendo O chama já liguei o paredão E as novinhas mais no chão E o piseiro vai comendo O chama vem curtir o pancadão E me sentir nessa pressão E vem pra cá que eu tô fervendo O chama já liguei o paredão E as novinhas mais no chão E o piseiro vai comendo E as novinhas mais no chão E as novinhas mais no chão E as novinhas mais no chão Canta Seus boletos Segura a emoção Hoje é dia de mentir O que eu posso fazer Se meu pai me feda assim? Raparigueiro, roeiro Todo esmantelado Invejoso, acha ruim Está aqui, eu sou Mas então eu bebo Me beijo e sou desapegado Me criei desse jeito Cheia papai Raparigueiro, roeiro Todo esmantelado Invejoso, acha ruim Está aqui, eu sou Mas então eu bebo Me beijo e sou desapegado Me criei desse jeito Cheia papai Alex Cachorral O rei do teu sonho Pode abraço pra você Que fala da minha vida Até parece que deu pro seu dinheiro No fim de semana Eu tô com minhas Com bandias Você que fala mal Te apagou os seus boletos Segura a emoção Hoje é dia de mentir O que eu posso fazer Se meu pai me fez assim? Raparigueiro, roeiro Todo esmantelado Invejoso, acha ruim Sabe que eu sou Mas então eu bebo Me beijo e sou desapegado Me criei desse jeito Cheia papai Raparigueiro, roeiro Todo esmantelado Invejoso, acha ruim Sabe que eu sou Mas então eu bebo Me beijo e sou desapegado Me criei desse jeito Cheia papai Essa aqui é mais uma busca autoral, hein? Para o parceiro Júlio Mouros Esquece, não esquece Mas também é mais uma busca autoral, né? Que eu sou desapego Mas eu não tenho medo Se eu sou desapego O que eu sou desapego? É a mulher que eu sou desapego Minha banda estourou, tocando pisadinha O véio tá estourado dançando com a novinha Minha banda estourou, tocando pisadinha O véio tá estourado dançando pisadinha Quando ele chega é sucesso, cara antigo Vem pegar novinha, vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso, cara antigo Vem pegar novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Quero sim Tu quer namorado novinha? Quero sim Tu quer tomar uma novinha? Quero sim Novinha tá querendo é a chibata do véio Chibata do véio A novinha tá querendo é a chibata do véi Chibata do véi, chibata do véi A novinha tá querendo é a chibata do véi Alex Cachorrão, o rei do piseiro Vai a putalha dos paredões aí, macho véi Minha banda estourou, tá tudo pisadinho O véio tá estourado dançando pra novinha Minha banda estourou, tá tudo pisadinho O véio tá estourado dançando pra novinha Quando ele chega, sucesso cara pico O véio pega a novinha, vai falando no ouvido Quando ele chega, sucesso cara pico Vem pega a novinha, vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Quero sim Tu quer beijar novinha? Quero sim Tu quer tomar uma novinha? Quero sim A novinha tá querendo é a chibata do véi Chibata do véi, chibata do véi A novinha tá querendo é a chibata do véi Chibata do véi, chibata do véi A novinha tá querendo é a chibata do véi Chibata do véi, chibata do véi A novinha tá querendo é a chibata do véi Chibata do veinho, chibata do veinho Paulinha tá querendo é a chibata do veinho Ei, chibata do veinho Essa aqui vai tocar em todos os paredões, hein Bora, meu parceiro, e aí a paredão Ô, tio Pantanão, fura a paredão De Deone Pantanão, ô, não problemar Alex Cachorrão, o rei do piseiro Vou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, um de outro pra tamba Quando ela dança, a galera baba Só que o cornetão que... Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, um de outro pra tamba Quando ela dança, a galera baba Só que o cornetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, um de outro pra tamba Quando ela dança, a galera baba Só que o cornetão que a novinha mexe a raba Alex Cachorrão, o rei do piseiro É pra tocar o paredão Em nome do meu parceiro, o tio Deone Pantanão Fura paredão, bora e ganha o paredão O tio Pantanão estourou, hein?